Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando sobre o controle das emoções e conversando com Heloísa Pires Heloísa, que bom tê-la de novo no programa Obrigada, querida O ser humano precisa de emoção, Heloísa? Sim, a luta daqueles que fazem robôs E tem um robôzinho japonês que eu gostaria de comprar É um bonequinho que conversa, que fala E que eles estão programando para ver se ele desenvolve emoções E consiga falar as coisas por ele mesmo Vai demorar Mas todos nós precisamos nos emocionar O amor da mãe pelo filho é uma emoção linda O amor dos cônjuges que se reencontram O amor de São Francisco de Assis O amor de Chico Xavier pelos necessitados Do meu pai pela doutrina Ai de nós se não tivéssemos emoções Jesus de Nazaré, o Espírito perfeito que veio à Terra Tinha emoções Ele se conduía do pobre e do necessitado Agora o que nós precisamos é controlar as emoções menores De medo, de inveja, de ciúmes, de vaidade Essas precisamos educar Existe emoção, boa emoção, ruim Que papel as emoções desempenham? Você estava falando controlar exatamente as ruins Agora, como controlar? Qual é o papel que elas desempenham em nossa vida? Às vezes a gente sente é como um impulso de energia Mas às vezes esse impulso é direcionado a algo errado Aqueles bandeirantes que procuravam esmeralda Eles se emocionavam e ficaram felizes quando acharam as pedras verdes Murcharam quando as pedras eram falsas Mas nós temos que controlar as emoções à luz da razão Porque não nos interessa esse excesso de emoção Que também pode gerar mortes Que pode gerar brigas em família Brigas nas casas espíritas Desestruturar famílias e instituições Hoje há muita gente à procura de emoções por vários caminhos Por exemplo, os que procuram emoções fortes Nos esportes radicais, por exemplo Ou emoções em outros sentidos Por que isso? É busca de emoção Necessitam delas? É uma insatisfação, né, Nena? É, é o que a gente sente hoje Uma profunda insatisfação, né? Que façam, então, aquela menina Laís Que foi buscar emoção nos esportes E mudou até para sentir mais adrenalina Está agora tetraplégica Agora está num tratamento sério Schumacher, o querido Schumacher Que foi lá deslizar num lugar cheio de árvores Está lá também num estado de necessidade e dor Então nós temos que controlar e desejarmos emoções No atendimento aos necessitados Que é uma emoção Vai num asilo conversar com senhoras de idade Ninguém procura essa emoção Uma amiga minha em São Luís do Maranhão Achou uma emoção profunda Ela casou novamente Ela e o marido foram no abrigo E adotaram cinco crianças Ela é juiz, ela é jurista E ele levou cinco se despedirem no aeroporto Ele rindo, feliz Uma emoção forte, profunda e valiosa As pessoas que procuram emoções as mais variadas Na internet, por exemplo Porque hoje se procura muita emoção na internet Para fugir do tédio Elas estão fugindo da vida real? Estão fugindo da vida real Que oferece emoções maravilhosas Que nos entusiasma A vida é bela, né, Nena? Não sei, às vezes uma decepção com o indivíduo Mas nós estamos acima disso Nós somos espíritos universais E só vamos aprender a controlar nossas emoções Vivendo Vivendo as experiências agradáveis ou não Com os indivíduos do nosso planeta querido Hoje a internet provoca, por exemplo Muita emoção Os filmes de terror, não é? Nossa, eu tenho horror Esses filmes de terror Agora, por exemplo A emoção de um jogo de futebol A gente vê vibrar Um estádio inteiro Chega a ser até bonito Mas depois sai e briga É uma emoção Pelo time que perdeu Estava vibrando É uma emoção É tão bonito, né? É uma emoção Que tem que ser educada Pois é Vibra, mas vibra Com conhecimento de causa Daniel Goleman Fala no livro dele Que é Iversus Que Que o indivíduo mais inteligente Se não equilibrar as suas emoções Pode acabar mal Nas drogas Entre as quais o álcool Pode cometer Lembra um moço Que deu um soco Numa moça Na saída de uma boate? Foi Ela até hoje não está bem É Então Se descontrolada Estala-se Uma dependência Uma emoção Porque a gente Você Diz Mas por que você faz isto? Porque eu me sinto bem Então Como outra coisa Qualquer De que forma Controlar esse tipo de emoção Eu vou para a internet E ligar um programa Que eu sei Que não é o melhor Mas Automaticamente Ele me dá a emoção Ou então Eu tomo uma droga E A emoção Que ela me produz Me dá bem-estar E depois Essa mesma droga Vai exigindo Que tome mais 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 Até uma super dose Que mata Um Michael Jackson Aquela Houston Uma cantora maravilhosa Jovens preciosos Em busca de emoções Desencarnam antes da hora Porque muitas vezes A gente diz Por exemplo Que a televisão A internet É prejudicial No sentido De motivar Estas emoções Mas então Por que a maioria Das pessoas Não se interessam Pelo conteúdo moral E intelectual Que também Ela oferece Não é? Excelente Não Procuram emoções No setor Nas ondas mais baixas De pensamento Da Terra E aí O próprio pensamento Decai E muitas vezes Entra em confusões Augusto Cury Que nós conhecemos Até você me falou Num livro dele lindo Augusto Cury Diz uma conhecida minha Numa escola particular Ele instituiu Um projeto Para a educação Das emoções Das crianças Ele é psiquiatra Ele é psiquiatra É um homem bom É um homem que ama Jesus Então nós vivíamos E tem o Rodrigo Que no hospital Das clínicas Ele instituiu Também um Cuca legal Para cuidar Das depressões Das emoções Desencontradas De filhos De casais Que brigam Que acabam Com o indivíduo E isso Mas num país Que ainda não cuida De educação Mas com o tempo Nós vamos ter Educação Das emoções Nos lares E nas escolas Agora E apesar disso Também Muitas pessoas Vivem bem Sem elas Porque a gente vê Uma pessoa simples Do campo Se emociona Ao ver nascer Uma flor Uma espiga de trigo Não é, Heloisa? É a coisa mais linda Então É outro tipo De emoção É emoções Maiores Mais purificadas Tem um gari No Rio de Janeiro Que todo ano Filma Ele no carnaval Eu não gosto De emoções Do carnaval Em geral Decai Mas esse gari Ele pega Vassoura E varre Com tanta alegria Ele conseguiu Construir Uma emoção Maravilhosa E sorri Aliás Uma grande Maravilhosa emoção É a emoção De aceitar As dificuldades Da vida É essa Não é fácil Chico Com todos os problemas Orgânicos dele Irmã Dulce Com todos os problemas Orgânicos E eram indivíduos Felizes Nós podemos imputar Responsabilidade A mídia De induzir Por exemplo A criminalidade A banalização Do sexo Porque muitos Se emocionam A ver Uma cena De sexo Traz a emoção De vibrar O sexo Em si Seria preciso Isso Para ele Ver uma cena Para sentir Desejo Sexual É falta De equilíbrio Das emoções E outra coisa O sexo É maravilhoso Criação divina Aparece em formas Melhores Na expressão Da arte De uma forma Linda Um casal Que se amam Um homem Uma mulher Que permite A vinda De reencarnantes Agora O que nossa Sociedade Hoje faz Nesse Tornar o sexo Banal Mesquinho Escuro É uma coisa Tão É triste É por exemplo Também Nós podemos dizer Os que se escravizam Por poder Eles A se servam Também A As sensações Porque o poder Dá a eles A sensação De grandes O nosso Maduro Da Venezuela Está acabando Com a Venezuela Em nome do poder Daqui a pouco Morre Que poder é esse? Qual é a sensação Por exemplo De ele se excitar Em ter mais poder Ou através de uma cena Ter mais sexo É o controle da emoção Da maturidade emocional É a maturidade emocional É a maturidade emocional É o que nós precisamos Porque mesmo nós Quando conversamos Sobre algum assunto Às vezes Nos excedemos Da emoção E gastamos Energia Desnecessariamente Que pode ser utilizada Nas emoções melhores Na leitura De um bom livro Na conversa Com alguém Que precisa Que é uma emoção Suave Que nos ilumina Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje conversando com Heloísa Pires Agora no nosso ambiente doméstico Por exemplo No dia a dia Você Como nós podemos dizer Que uma pessoa É desequilibrada Quando o que ela faz Normalmente Está dentro do padrão Que ela exagera Mas é o padrão Também É um desequilíbrio De emoção É nossa Porque nós vemos que tem pessoas Que limpam 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 a casa Com a neurose É um descontrole De emoção Limpam Limpam com os outros Não deixam andar Com as crianças Tira o sapato Para entrar na casa Deviam ir para um auxílio Na casa espírita Porque atraíram um bando De neuróticos iguais E deviam também ir num psiquiatra Ou psicólogo bom Porque não é possível A pessoa colocar Todos os seus desejos E os seus anseios Na limpeza de uma casa Ou como se lembrou No poder No dinheiro Outro complexo de cinderela Tão desesperada Naquele programa Um programa que tem no computador Na procura de um príncipe encantado Envelhece Você não descobre que o príncipe não existe? É Estes problemas Eles trazem à tona Uma série de descontroles emocionais Às vezes por grupos inteiros Inteiros? Nós vemos, por exemplo O descontrole emocional Nas torcidas de futebol Nossa Nos partidos políticos Não é? Então, é a sociedade que está ruim Ou é o ser humano, não é? O ser humano Deixa a sociedade doente Porque ele é uma peça importante Então, a nossa sociedade está doente E Arudo Dutra e Divaldo Deram uma entrevista Sobre ideologia de gêneros Falando que, pelo amor de Deus Não podemos confundir a cabeça das crianças Que é pra nascer e não falar Se é homem ou mulher E convocam A nos situarmos numa emoção de equilíbrio Olha, você é homem e você é mulher Agora, se mais tarde Com 15, 20 anos Apresentar um problema É uma em 40 mil Aí vamos cuidar do problema Mas pra que criar problema? Que ser humano Nós somos muito complicados Não é, Helena? Não Eu acho que é aquilo de querer Transformar uma coisa De ter o poder De transformar Boa Não é? Então, às vezes a gente vê No dia a dia A mulher quer mais poder do que o homem O patrão mais poder do que o outro E puxa o tapete Porque aí se sente emocionado Que coisa de louco Não, Helena? É uma coisa de estudo Porque é mental isto O controle de nossas emoções É mental E Jesus veio nos ensinar Amar ao próximo como a si mesmo Ame-se, respeite-se Ame ao próximo Por exemplo É fácil escravizar alguém Pelo lado emocional? Como é fácil? Como é fácil? Como a gente, às vezes, olha E tem vontade de interferir Mas, às vezes, não pode Esse problema De você é mais forte que o outro Automaticamente você pode exercer A emoção do mais fraco A seu favor Fazer chantagem Às vezes é uma mãe que escraviza um filho Que não consegue sequer casar Ou que cria um problema com a nora Ou, às vezes, é um pai Ou, às vezes, é um filho que escraviza uma mãe emocionalmente E crianças hoje que manipulam os pais As crianças mandam As crianças resolvem E as crianças são os tiranos do mestre Sabe, Heloísa Antigamente, a gente observa que no século em que a arte Ela dominou muito A música, a pintura Estas emoções também eram aquilo que se fazia vibrar através da arte Hoje permanece uma Mona Lisa Um quadro famoso É de Van Gogh ou de Rembrandt ou a música de Chopin ou de Beethoven Beethoven Agora, será que é falta de investimento em tanta coisa boa, né? Eu acho, eu acho que tem que haver um estímulo da sociedade É, falta de estímulo Para uma época de ouro, como foram os grandes pintores E Van Gogh, com toda a pintura, era um desequilibrado emocional Pois é, por isso é que me lembrei da emoção de Van Gogh Desequilibrado Onde é que ele investiu a emoção dele? O graça nunca prejudicou, não lesou Belíssimos quadros E devia melhorar, né? Depois daquelas pinturas E o lindo irmão dele ajudando É Tratando como um filho Que coisa linda Bonito isto, porque é uma maneira de canalizar emoção para um lado positivo, né? E nos auxilia até hoje Você vê uma obra de arte, te faz bem para a alma Sensibiliza Uma música bonita Ai, o próprio Chopin que sofreu tanto, tanto Controlar a emoção, não é? Então, a gente vê esses grandes dramaturgos, esses grandes músicos Eles sabiam controlar melhor a emoção do que nós hoje, não? Muito Ou aproveitava aquela emoção que podia ser meio desequilibrada Para uma produção de luzes, de artes Agora, por exemplo, ao contrário, o lado oposto, os vícios Elas trazem emoções e riscos, não é? Riscos muito grandes O que vale uma emoção passageira com uma consequência desastrosa? Não é verdade? E esses vícios, muitas vezes, resultam em suicídio E nós vemos hoje que o índice de suicídio é gigantesco Nossa, mas também falta Deus Materialismo, falta perspectiva de vida Para os materialistas, para os apegados ao dinheiro, qual o sentido da vida? Não é nada É como para os filósofos materialistas Então, este tipo de emoção descontrolada que nós temos hoje Será que é ele o fator básico de tanto suicídio no planeta? Porque o índice de suicídio é espantoso Em crianças pequenas está faltando Eu acho que falta, como diz Jung, desenvolver espiritualidade Falta a compreensão de que existe um pai todo poderoso Que vela por nós A compreensão de que existem bilhões de planetas E que vamos nos expandir Não pode se decepcionar com o homem da terra Aquele jogo horrível, baleia azul O que é isso? Indivíduos doentes que obrigavam Aquele, utilização das emoções de uma forma errada Obrigavam os frágeis até a se matarem E os bobinhos iam e se matavam Pode? Então, às vezes uma pessoa vendo É um estímulo Ela já é fraca nas suas emoções E embarca Outro dia eu fiquei com boca aberta na televisão Cheguei da palestra, liguei Peguei, não vou falar o nome da apresentadora Mas era um grupo de mulheres direitas Com filhos, decentes Que estavam se apresentando com roupa toda transparente Praticamente nuas Falei, mas que emoção é essa? Não era na apresentação do carnaval Na apresentação de um programa Falei, qual é o impulso desastroso Que faz uma jovem inteligente, bem casada, bonita Se apresentar dessa forma Que depõe contra ela mesma Provocando naturalmente emoções mais fortes Através do sexo Nos outros Nos outros Falo que até acontecem poucas coisas Perante a doença social que se espalhou hoje Você disse uma frase Exatamente Nós podemos traçar um perfil da humanidade hoje Que está utilizando essas emoções como base? Qual é o perfil que nós podemos tratar na sociedade moderna? Olha que graça Moderna que ainda voltou para a barbárie A espiral de evolução, como dizia o pai A hipseidade está dando uma descida A barbárie dos costumes A barbárie dos pensamentos Tudo é válido A barbárie das roupas da mulher romana O que aconteceu com a nossa sociedade? Mergulhou no barro para depois Um grande número de indivíduos conseguirem subir Uma sociedade melhor Nós temos que educar então as emoções para sofrer menos no futuro Desde a criança Mas hoje a dificuldade de educar as emoções é que as crianças se fechem em computadores e celulares E os pais também Então a gente só aprende a lidar com as emoções através da conversa, do diálogo Eles estão se preparando para serem robôs Não é? Cortar as emoções, não sofrer celular e computador Meu Deus, o mundo real é lindo Faz parte, conversa, concordar, discordar Mas tem que aprender a viver É, sempre vem a coisa nova para depois nos educarmos Talvez nós ainda não estejamos educados para viver e conviver com tanta tecnologia Não é, Heloísa? Perfeito, Neymar Porque nós praticamente é novo, o celular é novo Nós vemos, por exemplo, a internet Nós não estamos ainda educados Agora, se a gente controlar a emoção Nós vamos ficar insensíveis Por quê? Nós precisamos ver quais serão as emoções que não nos tornem frios também, não é? Porque você não admira o belo, o bonito, o que nos dá o prazer Então você é uma pessoa morta com vida, respirando Você não cria uma criança ou um animalzinho Para não sentir depois uma emoção se não der certo Se o animalzinho morrer, a criança se desequilibrar Você é um tolo Se impede de ser feliz em prol de uma dor que nunca chega E talvez, ou que se chega, é superada O problema, não é, Heloísa? Essa educação de emoção começa pela boca Porque quem come muito não controla a emoção do apetite Pelos olhos Porque quem vê demais o que deseja também não controla a emoção Muito bom Porque se eu quero tudo, não controla o sol que tenha Então praticamente é uma educação Do berço Do berço Primeiro dos pais, depois do bebê Ai, moças a Deus Queridos telespectadores É difícil controlar nossas emoções É bem mais fácil falar delas Até a próxima semana, se Deus quiser Amém Legenda Adriana Zanotto